Fiquei emocionado com uma matéria feita aqui pela minha amiga Cristiane Moraes, do jornalismo, né? No dia do amigo, né? Eu achei tão legal, achei tão bonito o abraço da Tarsila com o nosso amigo Glauber, né? Do financeiro. Eles são um exemplo de amor, de carinho, né? Porque eu acho que o dia do amigo é todo dia, toda hora. Você tem que ter mais de um bilhão de amigos. Mas eu achei tão lindo, viu, Cristiane, essa matéria linda. Porque o Glauber é essa pessoa terna, essa pessoa gostosa. A Tarsila, aquela mulher cheia de vida, é uma mulher prestativa. As pessoas que chegam, tudo eles querem fazer pela gente. É o companheirismo que hoje reina nessa família difusora de maneira linda, né? Meu amigo Zeca Pinheiro e meu amigo Manel Lopes, não? É uma família hoje. Coisa linda. Sempre foi uma família difusora. Sempre foi uma família, né? Mas vamos ver como é que foi esse abraço lindo da Tarsila com o Glauber, que me emocionou. E eu quero ver de novo. Vamos lá. Nenhum segredo é poupado. As horas de conversa entre Brenda e Leandro, ou melhor, Nissin, como costuma ser chamado, revelam a cumplicidade entre eles que surgiu ainda na escola. A gente se conheceu no evento lá da escola, que era a Gincana, que a gente tem anualmente há 15 anos, tem o evento lá. Tipo assim, eu era de uma equipe, ela era de outra. A gente era de turno diferente. Só que assim, eu sempre tive vontade de participar da equipe dela, mas por causa do turno não era permitido. Quando eu terminei o ensino médio, ela disse, ah, então nada me impede mais de ir para a equipe que eu sempre quis. Aí eu fui para a equipe dela, conheci, tipo assim, foi uma coisa que já bateu, assim, a gente se conheceu, formou amizade. Foi uma coisa então que, desde então, só cresceu e se fortaleceu a cada dia. Um elo tão forte que Brenda não consegue controlar as lágrimas ao tentar explicar. Eu acho que qualquer amizade, ela se fortalece no momento da dificuldade. É o braço, é o segundo braço após a família. A família é a nossa base, é da onde nós viemos. Mas os amigos são aquelas pessoas que a gente escolhe. Eu acho que Deus manda de, olha, se não tiver aqui, esse braço aqui te fortalece. Nessa caminhada, tudo ficou ainda mais intenso com a chegada da filhada Esther. Eu acho que virar compadre estreitou as relações, porque antes era a relação amigo, né? Agora a gente tem uma responsabilidade, né? Que é a nossa filhada, a Esther. E isso, além de estreitar, solidifica, né? Fortalece, porque querendo ou não, é algo que sempre seremos os responsáveis por ela. E na rotina corrida, às vezes ver os amigos acaba sendo colocado em segundo plano. Mas não para o Glauber e para a Tarsila. É que, além de se conhecerem desde a infância, eles ainda trabalham juntos. A amizade verdadeira é aquela que o tempo nem a distância destrói, né? Por mais que você se distancie por um tempo, como aconteceu comigo e a Tarsila, o tempo não destruiu a nossa amizade, né? E assim, amigos são irmãos que o coração escolhe. Eu acredito que a Tarsila é uma grande irmã para mim hoje. Sempre foi, na verdade. E para quem acha que trabalhar com os amigos atrapalha o desempenho profissional, uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, comprovou o contrário. Na verdade, as pessoas se sentem até sete vezes mais envolvidas com as atividades quando trabalham assim, cheias de amor. É indescritível, né? De quanto legal a gente consegue se divertir fora daqui, mas a gente consegue manter o padrão profissional aqui dentro da empresa. E isso que está fazendo o sucesso da nossa equipe é por conta da amizade, do companheirismo e a parceria que nós temos um com o outro. A pesquisa também indica que acima do dinheiro, genética ou a alimentação, o que faz uma pessoa ser saudável são os amigos. Isso é causado pela combinação de dois hormônios. Adrenalina, que atua no sistema nervoso e que é responsável pelo nível de estresse do corpo e a ocitocina, hormônio das relações. Comemorando o Dia do Amigo nesta sexta-feira, todos eles concordam com isso. Quem não tem amigo não pode ser feliz. Acho que quem não tem amigo é uma pessoa muito frustrada. Tchau, tchau.